Atenção, CPC, para apresentação, sentindo, Florestal! Com licença, instrutor, aluno 24, aluno de dia, ao 27º curso de prevenção e combate de centro Florestal, apresento o curso em forma, sem alterações! Atenção, CPC, para apresentação, sentindo, Florestal! 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 Atenção, CPC, para apresentação! Atenção, CPC, para apresentação, sentindo, Florestal! Atenção, CPC, para apresentação, sentindo, Florestal! A uva é do bombeiro, foi a cobra que morreu Podem parar, e os bombeiros nunca podem parar E eles, o coda nacional, o meu quinto curso, força nacional É faca, é faca, é faca, até queimar a perda Eu não vou embora É faca, é faca Fio da desgraça, lagoa e geladeira Cabo submerso era água até a pleura Canções militares eram entoadas Abafador maldito de uma tonelada Só quem ousa vence sabe o que eu passei Só quem ousa vence sabe o que eu passei Paga sueta pra porra minha eu já paguei Paga sueta pra porra minha eu já paguei